Bom, a gente acompanhou aí o momento da soltura do ex-governador André Puccinelli que durante cinco meses ficou aqui no centro de triagem em Campo Grande. A partir de agora, o CBN, o Grupo RCN de Comunicação, vai buscar, tentar conversar com o ex-governador e saber dele como foram esses cinco meses aqui dentro, preso.